Tamo tipo TV velha Tamo sem controle Tamo DJ Eric NB DJ MUNTANHA DJ MUNTANHA Eu, 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 eu sento em minha cabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocabocaboc Quarto gelado com a porta fechada Ela pede que burri, burri, burra, burri, burra Burri, burra da filha da puta E burri, burra, burri, burra, burri, burra da filha da puta Eu tô na treta, na treta Cinco minutinho, mano a mano Tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, 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 taco 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 Deixe seu corpo balançar O Erick DJ É o Moderério no Que Vic É o DJ Erick NB É o Erick DJ Marca a caneta de ouro pra ele É o cara feliz É o terror da putaria DJ Montana É o terror da putaria É o terror da putaria É o terror da putaria